Diante do avanço do novo coronavírus, o Departamento de Ciências Químicas e Biológicas do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu passou a fabricar de forma temporária e emergencial um anticépto líquido à base de álcool para distribuição gratuita. A ideia é poder atender a população mais carentes e serviços públicos essenciais do município. Trata-se de uma formulação alternativa e de melhor custo-benefício, aprovada e recomendada pela própria Organização Mundial da Saúde. A composição não utiliza o carbopol, matéria-prima em falta no mercado e presente no tradicional álcool em gel 70%. Entretanto, segundo a Unesp, possui igual ou superior eficácia. Em uma semana, foram produzidas cerca de 350 litros do antisséptico. A substância tem como matéria-prima produtos químicos em estoque no Instituto, que não terá suas atividades comprometidas. A distribuição ficará a cargo da Prefeitura de Botucatu. O Hospital das Clínicas e comunidade inteira da Unesp também estão recebendo o produto. A iniciativa conta com a parceria de empresas locais, como a Buta Papel e Blow e Pet, que contribuíram com frascos para embalar o antisséptico. Mas, para atender toda a possível demanda, o Instituto está à procura de mais empresas parceiras, que possam fornecer frascos plásticos estéreis, de 100 a 500 ml, com tampa ou bicos de aplicação. A Universidade ressalta que a produção deste gel sanitizante deve ser realizada somente em laboratórios estruturados, com equipamentos específicos, rígidas práticas de segurança e por profissionais capacitados.